Não tá dando pra entrar? Tá, não, tá sim, tá sim, tá sim Beleza, já tá conseguindo quebrar tudo? Tá conseguindo quebrar, God, God Mano, alguém pega esse baú, pelo amor de Deus, Calvar Pega esse baú, mano, isso Agora eu vou liberar, hein, todo mundo vai poder entrar Ai, meu Deus, ai, meu Deus Espero o Calvar fazer, Calvar, não faz errado Não faz errado isso, momento crítico Ele vai fazer errado, eu tenho certeza que ele vai fazer errado Eu tenho, ele desistiu Ele desistiu Vai, Calvar, eu confio, eu confio Vai, moleque, momento de tensão, hein, Calvar Ó, vou dropar aqui que eu peguei sem querer Beleza, beleza Merda, Calvar Deixa eu colocar gamehulli, keep inventor true Pra ninguém perder item, tá E agora, whitelist off Pode entrar, é só entrar e se divertir Mano, mano, mano Mano, olha isso Mano Para, mano, ó Não esquece que vocês tem que tentar ver Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Olha o tanto de gente entrando, velho O cara entra e já cai na merda Meu Deus, olha isso, velho Os caras tamparam tudo Nem ferrando Ah, mano, vocês são muito... Opa, não, o Calvar pegou Eu vi que o Calvar pegou a lava O cara colocou a lava na hora que um monte de maluco falou Velho, só tem Olha isso Não tem mais terra Olha isso Só tem uma bedrock Vocês tem que tentar expandir os bagulhos, galera Tenta se ajudar aí, pô Pelo amor de Deus Tenta se ajudar, na moral Tenta fazer um bagulho safe, tá ligado? Nunca vai sair o vídeo? Vai Eu confio em vocês Uma hora vocês vão aprender a viver em comunidade Ó, eu vou dar uma ajuda Eu vou expandir aqui Para de quebrar, hein, tio Tá melhor do que antes agora, pelo menos Pelo menos não tem ninguém... Pegando fogo É, só foi falar que chegou um cara pegando fogo aqui Eu de gravação? Não, não tem o que fazer Eu sabia que ia acontecer alguma merda nesse nível Vamos tentar assim? Eu fiz uma mega estrutura agora Agora não tem como Mano, tenta pelo menos chegar na ilha, velho Pelo amor de Deus Vocês não conseguiram nem chegar na ilha, tio Aí, uma galera vai conseguir chegar Vai, galera Eu acredito em vocês Meu Deus Alguém colocou fogo Ah, eu vou chorar, velho Eu só queria... Eu achei, meu Vai ser uma ideia genial, tá ligado? Na minha cabeça eu tava pensando assim Pô, ideia zica Vai tá todo mundo suave Os caras vão fazer uma comunidade Vai ter umas lojinhas Vai ter gente pegando pedra Outros pegando não sei o que Outros fazendo outra tal coisa Não foi assim Não foi assim, tá ligado? Eu descobri que não foi Ó, o cara até fez um não com a cabeça Ai, velho Mas enfim Aaaaaa A galera caindo Oxi Oxi E aí, Gustavo? O Tá ligado aquela cena do pica-pau Que o cara vai correndo Aí acaba o chão Ele continua correndo Aí ele só cai quando ele se dá conta Que não tem chão Foi tipo isso Eu acho que eu vou postar isso No canal secundário Como o maior fail da minha vida Eu não sei porquê Que eu achei que isso ia dar certo, cara Eu não sei porquê Que eu pensei Não, eu acredito nessa ideia Eu acredito na galera Não vai zoar Quero mine original Mano Eu tô pensando, velho Em colocar um sistema Que você consiga ganhar pontos aqui Assistindo a minha live Pra você trocar por coisas Tipo Capa da Optifine VIP no meu servidor E Conta de Minecraft original Fala aí Sim ou não Mano, vocês vão poder pegar Minecraft original, velho Eu tava pensando nisso ontem Tá ligado? Tipo, velho Eu vou fazer isso, velho Eu tenho que fazer isso É Vocês vão poder Tipo Só assistir minha live E aí Conforme mais tempo você assiste Mais pontos você ganha E aí eu coloco Tipo, sei lá Mil pontos Pra uma capa da Optifine É Mil e duzentos pontos Pra uma conta de Minecraft original Tá ligado? Faz isso, por favor Mano, sério Eu vou fazer então Eu vou fazer então Vocês vão curtir Eu prometo Vou fazer uma varze aqui também Entrem aí que eu vou varzear agora Vou dar uns itens aleatórios aqui pra galera Vamos ver o que que sai, velho Porque eu já perdi as esperanças Eu vou dar Obsidian Ó Pega aí Obsidian Eu joguei na lava Vou dropar uns diamante Diamond Quero ver o que vocês vão fazer, velho Quero ver o que vocês vão fazer Eu vou fazer o seguinte Eu vou dropar Obsidian Podem fazer portal se vocês quiserem Eu vou dropar uns carrinhos Também aleatório Vou dropar umas redstone também Mano, eu quero ver o que que vai sair, velho Eu quero ver, eu não sei Eu não sei o que vai acontecer Eu juro que eu não sei o que vai acontecer, velho Eu juro que eu tô muito curioso Eu vou dropar uns iron também Mais alguma coisa? Ah, dropar uma comida, né, pra galera Fechou Dropei já o que eu tinha que dropar Nossa, mas os caras é muito varzea, velho Eu não consigo fazer nada O que que os caras construíram aqui ao redor, velho? Uma parede Vai, 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 vai Vão viver suas vidas aí Eu vou, eu vou, mano Eu vou fazer o seguinte Senhor Aston Senhor Aston Senhor Aston Hã? Adeus, Senhor Aston Eu ia te dar um item Agora eu vou dar pro fim Fim Tô, fim Eu vou fazer isso com mais pessoas Pé aqui Corre, moleque Ó, vou dar pros caras aqui, ó Y-meter Não tá atrapalhando ninguém Tá fazendo nada demais Vou dar umas TNT Ó, vou fazer um portal aqui no spawn Dá pra fazer portal assim, grandão? Dá, né? Ou é só nas novas versões? Eu não sei direito Eu não sei como é que é Vamos ver se vai dar Hã? Vamo lá Let's go Ih, rapaz Ih, rapaz Ih, rapaz Meu Deus, vai dar bosta Ah, alguém quebrou o portal Ah, ah, ah Eu vou deixar vocês presos aí Eu tô cagando e andando Vai ficar preso aí sim Tá, agora vai ter metade dos players lá Metade aqui Nossa, saiu todo mundo daqui Saiu todo mundo Quero ver se tem alguma coisa interessante Pra gente assistir aqui O que tá acontecendo Opa, tá tendo uma casa aqui Luciano? E aí, Luciano? O que você quer, Luciano? Fala pra mim, Luciano Quer TNT, Luciano? Você quer um Fudima, Luciano? Deixa eu dar tudo, Luciano Por que você não tá fazendo Varza? Eu te dou um mundo, Lucianinho Você, moleque Você é um anjo Tá bom, Luciano? Oita! Eu só vejo um cara voando mortinho Hã... Vocês tem alguma outra ideia Que a gente possa fazer? Cara, eu queria fazer umas ideias assim Tá ligado? Eu já entendi que não tem como fazer Com 50 pessoas no Sky Wars É... Mas eu acho que eu vou fazer de novo De um outro jeito Vou dar um outro jeito de fazer isso E vai rolar, tá? Eu tava com várias ideias, na verdade Pra fazer com você Porque, véi, a ideia aqui das lives na Twitch Não é fazer eu jogando Não é eu ficar em gameplay o dia inteiro Ou fazendo alguma coisa o dia inteiro É a gente interagir Ter umas ideias massa Botar em funcionamento E ver se rola, tá ligado? Essa a gente já viu que não rolou Tão grande assim o mapa, né? Quer dizer, tão pequeno o mapa Eu acho que eu vou tentar fazer É... Ou umas 5 ilhas 5, 6 ilhas Pra dividir a galera De 10 em 10 E aí vocês vão ter que montar grupos, tá ligado? De 10 pessoas Ou vocês... Mano, eu vou dar um jeito, véi Ou a gente vai fazer, tipo, uma ilha de cada Mano, algum jeito eu vou fazer Faz isso? É, então, eu tô pensando Eu acho que vai ser 5 ilhas 10 pessoas em cada ilha e já era Aí a gente vê quem evoluiu mais Ou quem fez mais coisa, tá ligado? Eu vou... Eu vou terminar com o trabalho de vocês, tá? É o seguinte Todo mundo pode vir pro meio Chega aí Chega aí Vem pro meio Vem pro meio Quem quiser vir e tiver no Nether Sai do portal agora Que eu vou dropar TNT E a gente vai acabar com o mundo Mano, vocês podem acabar com tudo isso daqui Pode detonar, véi Não quero nem saber Ó, vou dropar 10 packs de TNT E... Depois eu vou dropar... Headstone block Bom, vou dropar aqui, então Vamos lá Comecei a dropar 1, 2, 3, 4, 5 Meu Deus Já colocaram TNT 6, 7, 8, 9 Vou dropar mais do que 10 Eu quero a treta Eu quero a discórdia Pronto, chega, chega, chega Agora, bloco de headstone Vou dropar aqui também Pra quem ficou sem Não vou mais fazer nada, véi Vocês agora que se viram Ai, meu Deus Olha que vai... Vai dar cagada Vai dar merda Óbvio que vai dar merda Hum, já começou Ah, haha Não, vocês viram isso, né Mano, fala que eu não vi sozinho O cara colocou uma TNT aqui A outra TNT que ele colocou Explodiu ele e jogou ele pra fora Mano, instante karma Olha isso Os caras tão se matando com as próprias TNT, véi Meu Deus Ó a galera ali se matando no meio Eu tô tentando prestar atenção No máximo de merda que tá acontecendo Olha o cara, olha o cara ali, ficou preso Corre amigo, corre amigo Putz Ah, só a TNT te matou Ai meu Deus, olha isso cara Olha isso Os caras nascem já com TNT do lado, não tem o que fazer